Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesse vídeo vamos estar resolvendo esse problema aqui que envolve um sistema de equações. Então vamos lá, Matheus comprou x refrigerantes por 25 reais e x mais 5 pizzas por 150 reais. Se o preço de uma pizza é o quádruplo do preço de um refrigerante, o valor de x é... Então vamos primeiro identificar as informações aqui do problema. Como já foi falado aqui, x refrigerante significa que x é a quantidade de refrigerantes. Então vamos anotar isso aqui, x é a quantidade de refrigerantes, vou colocar aqui refri. E x mais 5 pizzas significa que é a quantidade de pizzas. Então a quantidade de pizzas pode ser representada por x mais 5. x mais 5 vai ser a quantidade de pizzas. Agora vamos pensar o que esse problema está trabalhando. Ele está trabalhando a quantidade de refrigerantes e pizzas e os preços desses produtos. Então vamos criar uma incógnita aqui, uma letra para representar os preços. Olha, nós não sabemos o preço de cada refrigerante, mas nós sabemos que o total que foi comprado custou 25 reais. Bom, primeiro vamos pensar o seguinte, eu posso chamar de Y o preço de cada refrigerante. E eu posso considerar como o preço da pizza 4 vezes Y. Por quê? Porque aqui está dizendo que se o preço de uma pizza é o quádruplo do preço do refrigerante, então se o preço do refrigerante é Y, o preço da pizza é 4Y. Então 4Y vai ser o preço da pizza. E agora nós vamos tentar montar equações com essas informações aí. Olha só, nós sabemos que x refrigerantes custam 25 reais. Então nós temos que a quantidade de refrigerante multiplicado pelo preço de cada um vai custar 25 reais, certo? Então o número de refrigerantes vezes o preço unitário dá 25. Da mesma forma eu posso montar uma equação agora relacionando o preço e a quantidade com o valor total pago pela pizza. O valor total da pizza foi 150 das pizzas, né? Então eu tenho que a quantidade de pizzas, que é x mais 5, multiplicado pelo preço unitário, que é 4Y, conforme nós colocamos aqui, resulta em 150, pronto. Olha só, eu consegui escrever aqui duas equações com duas incógnitas. Isso é um sistema de equações. E aí nós podemos resolver esse sistema através do método da substituição. Então, aqui na verdade ele quer saber só o valor de x, que é a quantidade de refrigerante. Se ele quer saber o valor de x, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa primeira equação aqui, vou isolar y, tá? Vai ficar y igual a 25 e esse x que está multiplicando, eu passo para cá dividindo, 25 sobre x. E na segunda equação, eu vou trocar y por 25 sobre x. Então vai ficar x mais 5, vezes 4, vezes 25 sobre x, igual a 150. Então aqui 4 vezes 25, vamos multiplicar aqui fora primeiro, né? x mais 5 vezes, 4 vezes 25 dá 100, sobre x, igual a 150. Eu tenho aqui o x mais 5 multiplicando, o 6 sobre x, eu posso passar para o lado de cá, isso daqui, esse parênteses que está multiplicando, eu posso passar para o segundo membro da equação dividindo. Então eu posso colocar assim, ó, 100 sobre x é igual a 150, sobre x mais 5. O que aconteceu é que eu fiquei com uma igualdade entre duas frações, que permite utilizar aquele processo de multiplicar cruzado, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, quando você tem duas razões iguais, equivalentes. Então eu vou multiplicar cruzado. O que eu posso fazer aqui, ó? 150 vezes x, que dá 150x, é igual a 100 vezes x mais 5, ou seja, fica 100x mais 500. Agora, esse 100x, eu vou trazer para o primeiro membro aqui, como menos 100x, igual a 500. E aí eu tenho 150x menos 100x, 50x igual a 500. E agora eu vou passar o 50 dividindo, né? Eu corto esse zero com esse, 50 dividido por 5 dá 10. Então, são 10 refrigerantes, que é a alternativa D. Bom, se você gostou da explicação, se você entendeu, clica aí no gostei e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula! Bons estudos e até a próxima aula!